Eu ouço o tempo, o principal medo que a pessoa tem antes de entrar na cirurgia é pensar dessa forma, cirurgia guiada é cara, porque ele só pensa, né? Eu tenho vários colegas que fizeram curso de cirurgia guiada, vários, um pouco são vários, e até hoje eles não fazem. Por que eles não fazem? Porque eles estão pensando, simplesmente, pensando no preço do kit cirúrgico, pensando no guia cirúrgico. Eles não estão pensando lá na frente, numa facilidade de reabilitação. Durante todo o planejamento, a gente consegue planejar o nosso componente intermediário, quem usa, né? O componente protético. Então, com isso, eu também consigo diminuir, digamos assim, a minha gaveta de componente. Então, assim, a gente consegue diminuir também a quantidade de materiais que a gente tem no consultório. Hoje em dia, por incrível que pareça, a minha quantidade de componentes é muito menor, proporcionalmente, do que eu tinha anteriormente. Eu tinha pra tudo, porque durante uma cirurgia convencional, eu tinha que ter munhão de 2,5, de 3,5, de 1,5, entendeu? Pra hora da cirurgia. Agora não, eu vou pra cirurgia, eu já entro pra cirurgia já certo do que eu vou fazer, do componente que eu vou fazer. Ou antes, também, a gente utilizava, ó, vamos entrar com implante 3,5, mas eu vou deixar um de 3,8, caso, né? Não fique tão bem feito, né? Não fique muito aberto o meu alvéolo cirúrgico. Na cirurgia guiada, a gente não tem isso. A gente tem uma precisão tão grande que a gente deixa de utilizar, de ter outros implantes pra fazer isso, né? Eu, talvez, eu tenho colegas que fazem cirurgias à mão livre mais rápido do que eu faço guiado. Tá? Com certeza. Tá? A gente não tá falando aqui questão de rapidez. Mas a questão da previsibilidade, a questão do posicionamento do implante, o nosso posicionamento vai ser muito melhor do que quem faz a mão livre. E vai entrar naquela questão da reabilitação. Você vai fazer uma carga, não, aqui eu vou usar um munhão de 2,5 de transmucoso. Então, você já tem ali. Na mão livre, você não vai ter isso. Muita gente não para pra pensar numa coisa que é o ganho, assim, pro paciente, né? O paciente, ele não precisa, a gente não precisa falar pro paciente que a cirurgia, ela vai ter um custo maior. O paciente, ele não sabe, não é que ele não sabe. A única comparação, muitas vezes, que ele tem é se ele foi fazer um plano de tratamento e o outro colega. Se você falar pro paciente que custa mil reais uma cirurgia de implante e falar mil e duzentos, entendeu? Se aquilo não gerar valor pra ele, ele vai achar caro a de mil reais, entendeu? Sendo que mil reais é menor que mil duzentos. Então, a cirurgia guiada, eu, particularmente, eu não cobro a mais do paciente isso, entendeu? Porque eu ganhei tempo, a gente tem que pensar nisso, né? O material que a gente usa, sim, é um material que a gente gasta um pouquinho no material, mas a gente ganha tempo pra fazer o que a gente faz. E isso é uma questão de evolução, não só na parte de implanta odontia, mas em qualquer outra etapa que a gente faz. Então, fica aí uma dica pro pessoal. Eu, normalmente, quando eu faço cirurgia guiada, na verdade, todos os casos que eu faço cirurgia guiada, o paciente já faz tudo na radiologia. Ou seja, aquele tempo que eu perderia fazendo a moldagem do paciente em consultório, eu não perco mais. Por quê? Porque, simplesmente, eu estou encaminhando o paciente pra fazer todos os exames em uma clínica. Então, ele já faz toda a parte de pagamento, digamos assim, dos exames na clínica. Se eu não atendo o paciente pra fazer uma moldagem, eu tô ganhando tempo, né? Porque eu não tô gastando meu tempo ali na minha hora clínica fazendo moldagem com silicone de adição, vazamento de gesso. Isso eu levo pelo menos uma hora pra fazer. Quando o paciente já vai pra um centro de radiológica, ele já faz tudo. Então, assim, eu faço muito um combo. Eu negocio com a radiologia valores de tal forma que o paciente vai fazer lá escaneamento e tomografia, e isso eles fazem um valor melhor pro paciente. E a gente ganha tempo com isso. Então, eu costumo falar que eu cobro por procedimento, não cobro por implante. Eu cobro por cirurgia. Tá? Não cobro por implante. Deixo bem claro isso pra todo mundo. Deixo bem claro isso pro paciente. Eu cobro por procedimento. É claro que o valor do procedimento varia de acordo com o grau de complexidade dele. Mas a gente cobra por procedimento. Se o paciente quiser fazer um, se ele tem que fazer quatro implantes, se ele quiser fazer um por vez, ele vai pagar 4x. Se o paciente tem quatro implantes pra fazer, ele quer fazer todos ao mesmo tempo, ele vai pagar 3x. Por quê? Porque eu tô fazendo um procedimento só pra ele. Beleza? Então, eu vou fazer um procedimento só pra ele. Então, eu vou fazer uma coisa